Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-la de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-la de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. 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 Eu quero ser, um vaso novo.